E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura. Eu dou aula quando eu explico algo aos meus alunos na pós-graduação, mas eu dou mais aula quando eu converso com eles. A maneira de utilizar a língua portuguesa, o contato que eu tenho, a gentileza, todos esses fatos são uma aula do que a gente chama de currículo oculto. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, assim como eu estranharia um psicólogo desequilibrado, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para o banco ou para a empresa. Legenda Adriana Zanotto